O que é mais fácil de jogar bola do que falar? Mas, como eu falei nas entrevistas e falei do Sevilla também, eu não sei falar outra coisa, mas eu não sei muito obrigado. Primeiramente a Deus, pela família que Ele me deu, pelo dom que Ele me deu e por ter colocado São Paulo na minha vida. O clube que eu tenho hoje é o Devo São Paulo, tudo que eu sou hoje é o Devo São Paulo. É um clube que eu amo muito, que eu entro em campo por amor a camisas, fecho e a torcida maravilhosa no estádio, pulando, cantando, gritando o meu nome. Eu manteria esse prazer, esse amor, e entrar em campo e fazer o meu melhor. Então só tenho que agradecer a todos, a diretoria, aos meus amigos, todos, 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 eu entro no Devo São Paulo sempre no meu coração. Graças a Deus eu estou indo com o sentimento de dever cumprido, vou deixar esse título para vocês, porque era o mínimo que eu podia fazer, por tudo que eu recebi até hoje aqui. E vou estar torcendo sempre, quem sabe a gente não possa voltar, mexer essa camisa e conquistar muitos outros times. Obrigado a todos. Principalmente depois da cena, levantando a taça, você vai ficar para sempre na história do clube, e você conseguiu algo que você perseguiu durante dois anos, que é uma das coisas mais difíceis. Eu sei que tem gente de muito dinheiro aqui, muita posse. Entrar no monumento, 67 mil pessoas, é para poucos. Eu fiz questão que você levantasse o troféu, esse é o meu presente que eu tenho para te dar, e o São Paulo faz aqui uma homenagem. Obrigado, Lucas, e até breve. O São Paulo Futebol Clube agradece... O São Paulo Futebol Clube agradece o empenho, a dedicação, e principalmente o caráter elevado, pelo qual você sempre será lembrado com a nossa camisa. Estádio do Morumbi, São Paulo, 12 de 12 de 2012. Que você guarde o carinho. Obrigado.